Contigo não é prestar no cedinho, e se quer aqui no nosso planeta Deve ter que ter um primeiro apetado, porque é grande, que é o meu Deus de vontade E se o Espírito que vem é de um ano, que vem do que espera que eu perdi se despedir E eu não vou ter, mas 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 eu não vou ter. Eu não vou ter, mas eu não vou ter, mas eu não vou ter, mas eu não vou ter.